Vamos lá, mais um vídeo do canal Megamente. Hoje a gente vai falar de medidas preliminares e o assunto é prisão em flagrante. No vídeo anterior a gente falou sobre as considerações gerais da prisão em flagrante. Medidas preliminares. Bom, o que a gente tem que saber sobre medidas preliminares? A primeira coisa que a gente tem que saber é que ela tem que ser adotada logo que forem verificadas a normalidade ou indícios da prática da infração penal. E isso é preconizado no artigo 12 do CPPM. Mas quem é que vai tomar essas medidas preliminares? Bom, qualquer pessoa pode, mas no caso dos militares ele não pode. Ele deve prender quem for insubmisso ou desertor, ou ainda aquele que seja encontrado em flagrante delito. Isso está previsto no artigo 243 do CPPM. Caso você não saiba o que é crime de insubmissão, vai aprender agora. Insubmissão é um crime praticado por civil. Sim, é um crime militar que é praticado por civil. É quando o civil é convocado para se alistar e ele deixa de comparecer. Ele incide no crime de insubmissão que é crime propriamente militar praticado por civil. Ainda sobre medidas preliminares. Atenção, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e, é claro, fundamentada pela autoridade judiciária competente. E isso tem que ser expedido por meio de um mandato de prisão. É claro que salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Sobre o auto de prisão em flagrante, ele tem que conter pelo menos o depoimento de duas testemunhas, ou seja, duas pessoas que tiverem assistido o fato delituoso ou presenciado a apresentação do preso à autoridade competente. A prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia, hora e local e, se necessário, podendo se penetrar em qualquer casa em que se encontre o infrator. Porém, é recomendado que seja observado o disposto no artigo 231 e 233 do CPPM e que não haja dúvida da situação de flagrância. E no caso de entorpecentes? Bom, quando se tratar de prisão decorrente de posse ou até tráfico de entorpecentes, o procedimento tem que estar de acordo com o artigo nº 50 da lei 11.343. Estabelece a necessidade para a materialização do flagrante do laudo pericial de constatação da substância apreendida. Não basta apenas ver, tem que existir um laudo pericial. E por último, sobre medidas preliminares, em se tratando de crime onde a prova material é necessário lavar o respectivo termo de apreensão. Próximo assunto sobre prisão em flagrante, o ato da prisão. Não perca!